Olá, aqui é o professor Luiz Fernando, vou estar fazendo um tutorial agora de como colocar efeitos nos seus vídeos aí que você faz transmissão de videoconferência, videoaula, Google Meet, Teams, qualquer aplicativo ou site que você entra aí para fazer a apresentação aí online, você pode colocar efeito de imagem aí nos seus vídeos, vamos lá, deixa eu abrir aqui o link aqui do aplicativo para a gente fazer o download, fazer o passo a passo, aqui ó, o link, eu vou deixar o link na descrição aí na descrição do vídeo, vamos lá, vai entrar no link aqui, vamos lá, eu já baixei, eu já fiz o download já do, o download do vídeo já, do snap camera, eu já fiz o download, mas eu vou ensinar o passo a passo, o que vocês fazem para baixar, olha lá, assista, assista vídeo, vamos aqui, baixar, eu cliquei no link, olha lá, abriu a página do site aí do snap camera, aí vai aparecer essas informações, requisitos do seu sistema aí, contrato de licença, aí você clica aqui em li, clica aqui se não sou robô, aí você adiciona seu e-mail se você quiser, se você quiser aí que mande mensagem aí para vocês, vocês aí sobre os produtos aí, serviço do snap camera, aí aqui em download, ó, você vai escolher a versão do seu computador, se é um Mac ou se é um computador normal, notebook, um computador de mesa, aí você clica aqui, ele vai fazer o download, vamos lá na pasta de download, na pasta de download, vou achar o aplicativo aqui, já está aqui na pasta do meu download, esse que eu fiz e que eu baixei é 1.7, mas pode ter versão atual, a hora, quando você for baixar aí, pelo site, aqui eu cliquei, ele vai pedir para mim instalar, ó, deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Sim, aí eu fiz alterações na minha câmera, aqui ó, next, próximo, você pode escolher a pasta que vai salvar no seu computador, escolhi para salvar na pasta C2. Próximo, próximo, próximo de novo, criar um atalho aí na sua área de trabalho, sim, próximo, próximo, instalar, vamos lá no site, ver lá, aqui ó, snap camera, vamos ver se tem algumas informações aqui, aqui ó, assista vídeos, vamos ver, ó, esses são alguns vídeos aí, ó, com efeito que as pessoas fazem, né, muito legais os efeitos, ó, que é uma demonstração que eles fazem aí, ó, só vou baixar o áudio para não atrapalhar aqui, ó, jogos, muito legal os efeitos, gente, muito bacana, pronto, já instalou aqui, ó, vou vir aqui em finish, aí vamos carregar, que eu acho que ele vai abrir automático agora, vamos ver, aqui ó, aparece aqui o ícone do programa aqui do aplicativo, aqui ó, aplicativo não é programa, né, ele abriu aqui, vamos colocar na tela maior aqui, aqui ó, pode ser, não vai aparecer minha câmera aqui nele, porque eu tô usando para gravar o tutorial, finish, tá vendo aqui, ó, a entrada da câmera não avaliada, não tá, não foi encontrada, porque eu tô usando agora para gravar e vocês estão me vendo, então não tem como eu usar, porque eu tô gravando na tela, mas para você fazer a videoconferência, ou a videoaula que você fazer, se quiser colocar os efeitos, vai aparecer, vamos lá, primeiramente, pronto, já instalou, já tá instalado, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no ícone, dá dois cliques aqui, abrir o snap camera aqui, aí que ele dá uma gama para mim aqui de efeitos aqui, de imagens, que ele coloca por categoria, e aqui todos, né, todas as comunidades aí de efeitos, são vários, o que que você vai fazer? Quando você for fazer a apresentação, primeiramente, você abre o snap camera, você vem aqui, um exemplo, eu gosto desse efeito aqui, quando eu uso, esse aqui da carinha de ouro, pronto, selecionei, quando você selecionar aqui, ele vai aparecer automaticamente aqui, beleza, tá aqui, tá bom, abri, vou minimizar aqui, já selecionei o efeito que eu quero, aí vamos dizer que eu vou fazer, eu vou dar o exemplo do Google Meet, que é a apresentação que eu faço lá, quando eu participo das videoconferências, ou tutoriais, explicação para os meus alunos, eu uso o Meet, então eu vou aqui no Meet, vamos lá, vamos dizer que eu selecionei lá já aqui o efeito, agora eu vou entrar no aplicativo que eu quero, ou no Meet, ou no Team, ou qualquer aplicativo que usa aí, vídeo, usa vídeo, né, imagem, né, por câmera, vamos lá, vamos dizer que eu vou fazer, ó, vamos fazer, vamos fazer um nome fictício aqui, só para dar o exemplo, beleza, entrei aqui na minha videoconferência, aí vai aparecer essa primeira tela aqui, ó, a câmera está, olha lá, está iniciando, ó, não está, ela já está reconhecendo automático a câmera do Snap, só que como eu estou usando o gravador de tela, ela não vai selecionar, mas vamos dizer que você colocou aqui, vai colocar na câmera o efeito, aí você vem nesses três pontinhos antes de participar, configurações, lembrando, se você já quiser entrar com o efeito, né, aí você vem na opção vídeo, que, ó, vai aparecer essa flechinha que você clica, aqui vai estar, aqui é a minha câmera do computador, ó, que é a câmera do computador, e aqui é a câmera que eu escolho, olha lá, da Snap Camera, aí você vai aparecer a sua imagem pela Snap Camera, olha, então eu escolhi essa opção, dou aqui concluído, participar agora, você já vai entrar direto com o efeito, pronto, estou aqui na minha videoconferência, fazendo a minha transmissão, olha lá, aqui já aparece, ó, já está aparecendo a imagem da Snap Camera, lá, aí você vai, vai fazer, vai aparecer esse efeito, então vamos dizer que você não quer mais esse efeito, está enjoado, então você vem aqui na barra aqui, de tarefa, e vai lá no seu aplicativo que está aberto, aí você está na sua videoconferência, aí você vem aqui e fala, eu vou mudar, eu mudo para esse, aí você mudou, você volta lá para a sua apresentação, lá de novo, automaticamente, ao que você mudar aqui no aplicativo, deixa eu minimizar aqui, automaticamente, quando você mudar aqui, escolher aqui a sua opção, ela já vai vir automática aqui para a sua apresentação aí com sua câmera, aí você, aí você está aqui, entrou, não colocou o aplicativo ainda, não está lá, ele está aberto, mas você não entrou pela câmera do Snap Camera, e você quer colocar o efeito agora, você já está na sala e quer colocar o efeito agora, lembrando que tem que estar aberto aqui, e já tem que estar aberto o aplicativo, aí você vem aqui nos três pontinhos da apresentação, configurações, mesma coisa, a câmera, aí você vem aqui, clica aqui e escolhe a câmera que você quer, aqui você também pode escolher a resolução da câmera que você quer, olha lá, eu coloquei 720p, e é assim pessoal, e aparece o efeito que você escolheu aqui do Snap Camera, lembrando que tem uma gama de efeitos ali, efeitos muito interessantes aí para você fazer a apresentação. E é isso aí gente, fica a dica para vocês aí, eu vou deixar o link do programa aí na descrição do vídeo, então aí fica a dica, só entra aí no nosso vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, e aperta o sininho aí para você visualizar mais tutoriais aí, falou, obrigado.